Pantanal, um oferecimento. Amaciante Mombiju, floral e lavanda, é da Bombril. Poupança Bradesco, seu bom negócio de todo dia. Salsicha Turma da Mônica Perdigão, premiada no Salão Internacional da Alimentação. Faça sua reserva natural. Use Maria. Maria, sai da lata. Rede Zacarias, ofertas com pagamento em três vezes sem entrada. Antecipe suas compras de Natal com as ofertas pernambucanas.